Super novidade Bike Point, agora na coleção GT, agora chegou a nossa avalanche Expert 12 velocidades, isso mesmo, todo mundo aguardando, essa bike tá maravilhosa na cor preto fosco, brilhante, essa aqui já vem com todo o grupo SX de 12 velocidades, suspensão RockShox de 120 minutos, isso mesmo, super tendência agora, já é a ar, com trava remota, cockpit da própria GT, Altera em alumínio, freios Tectro Gemini SL, poderosos freios, manopla GT com grandes detalhes, banco WTB, rodas WTB, pneus Vitória Barzo, pneus fantásticos também, tá bem completo essa bike, e mais, um super preço pra você, tamanho S, N, L e XL, confira agora no site, fale com o Televendas, tire suas dúvidas e vem conhecer essa linha, Bike Point, 20 anos, paz por você!